Uma criança assustada com os pais mortos no chão Aquele garoto era ela se tornou a vingança Noite e injustiça e foi assim que o Batman nasceu Quando a noite cai, o cavaleiro espreita por conta Seguir até de manhã e cada vilão que ameaça é minha cidade Vou dizer, quem é você? Eu vou dizer, eu sou o Batman